E aí galera, vou estar ensinando vocês a fazer essa maquiagem aí no começo do vídeo, é super simples, só ficar ligado aí, presta atenção. Então a gente vai começar aqui com essa base aqui da Tracto, com esse pincelzinho aqui de cor prato, vai passar aqui em cima dos olhos, em cima da sobrancelha, do outro lado também, vai pegar esse pincel gringo aqui, muito louco, das Kardashian, vai passar aqui na testa, do outro lado também, tudo que se fizer de um lado tem que fazer do outro, vai pegar uma esponjinha, vai molhar ela, vai pegar esse quarteto aqui, fantástico, vai jogar aqui embaixo da sobrancelha, em cima do olho, entendeu? Tem que acompanhar o desenho, vou dar um zoom aqui para vocês pegarem como é que é, olha lá, preenche tudo, joga em cima do outro, tipo, completando. Pode ver que já ficou diferente do outro lado, ó, ficou cheio, ó, tá vendo que legal? Aí, ó, vai preenchendo, preenchendo, até sumir tudo, os pelinhos da sobrancelha. Enche, coloca mais, vai até o final. Aí, dá uma olhadinha, vê se tá bom, continua aí, dá um sorrisinho, vá, tá diferente, tá vendo que tá diferente, né? Todo mundo tá vendo. Pega outro pincel lá, só muda o cabinho, é branco, mas o pincel é a mesma coisa. Joga um creme embaixo ali, ó, isso é uma pasta, não sei como é que é o nome, vai jogando, olha lá, vai até o final, puxa o cabelo, se não pinta o cabelo também, joga embaixo, olha lá, jogou em cima do olho, caprichou, volta, em cima também, passa dos dois lados, rapidinho, muito rápido, mais rápido ainda, aí, olha lá, vai completando, beleza, dá uma olhadinha, vê se ficou chique, dá mais um zoom aqui pra vocês poderem tá olhando, ó, presta atenção, hein, ó, aí sim, ó, até o final, certinho, tipo o símbolo da Nike, ao contrário, tá ligado? Ó, vai pro outro lado fazendo a mesma coisa, olha lá, não, primeiro volta ali e arruma a ponta ali, ó, tem que ficar retinho, geométrica, ó, tipo um triângulo. Aí vem com um esparadrapo, joga em do lado do olho, aí você vai colocar agora um negocinho cinza, não, vejinho. Ó, já ficou pronto um olho, viu, é muito fácil de fazer, rápido. Agora você vai pegar a paleta, vai escolher uma cor bem legal aí, sei lá que cor que é que você vai querer, branco, escolheu branco. Jogar branco embaixo da sobrancelha, vai pegar um pincel branco pra combinar, vai pegar marrom, ó lá, jogou marrom por cima, fácil, vai esfumar, vocês chamam esfumar, pra quem é leigo e não sabe, é esfumar que fala. Tá tudo certo, é isso, é isso aí. Vai esfumando, esfumando, e isso aí vai fazer pra caramba, lá, dá uma olhadinha, vê se tá tudo bem, continua. Vai esfumando, esfumando, pega na fita, pega a cor preta agora. Olha, mudou, hein, mudou o pincel também. Joga no cantinho do olho, joga no outro canto, no meio você não coloca. Ó lá, ficou legal. Aí você vem, joga em cima de novo, você pega outra cor, não, é a mesma cor, você vai borrar tudo agora. Só jogar por cima da outra, é muito fácil. Vai esfumando, ó lá, borrou tudo. O negócio é deixar tudo borrado, ó. Borra tudo, sem dó. Ah, pegou marrom agora, cor marrom. Jogou marromzinho por cima, taca a tinta no negócio. E vai indo, ó, esfumando, esfumando. Qualquer um faz isso aí, hein. É simples de fazer. Vamos lá, mesmo pincel, não precisa trocar o pincel não. Jogou por cima. Ó, vê onde não pegou, você vai tacando. Mais um pouco, mais um pouco, acho que é uns 20 minutos fazendo isso aí. Vai fazendo, vai fazendo. Olha, vê se tá igual do outro lado. Ó lá, agora você vai pegar um corretivo. Vai jogar o corretivo por cima do olho. Pra corrigir a parte que passou. Ó lá, pode ver que não ficou igual. Porque um lado tá preto, outro tá branco. Você vai pegar o marrom de novo. Com o pincelzinho dourado agora, ó. Mudou a cor do pincel, hein. A cerda é a mesma coisa. Ó lá, jogou o pincelzinho dourado. Jogou por cima. Preenche tudo, ó. Tem que cobrir o preto, porque o preto não ficou legal. Cobrindo o preto, ó lá. Pra não ficar muito pretão. Senão vai ficar zoado. Ó lá, é uma paleta da Jasmine Nude. Agora você vai jogar por cima ali, só pra dar um contorninho. Na parte superior do olho. Preenche bem até o final. Até onde tá a fita do olho ali, ó. Agora você vai pegar um... Um pozinho preto. Acho que é rímel. Vai jogar por cima ali. Vai fazer... Por cima da sobrancelha... Não, sobrancelha não. No cílios. Vai jogar no cílios. Vai fazer com um delineado de gatinho. Ó, pra quem não sabe fazer, ó lá. Facinho de fazer. Vai até na fita. Ó lá, o truque é a fita. Jogou na fita. Pronto. Preenche bem pra ficar bem preto. Ó, vai indo. Caprichou. Foi até o final. Voltou. Passou de novo. Dá mais uma passada. Lambecou tudo. Ó, aí sim. Vai até o cantinho, ó. Volta. Aí tira a fita. Ó, uixi. Quase arranca tudo. O espelinho do rosto. Ó. Vem com a esponjinha. Tirando o excesso. Ó. Show de boa. E os cílios. Tá faltando os cílios. Pronto. Os cílios apareceu. Um passe de mágica. Aí você vem agora. Coloca um iluminador. Dá um ar branquinho. Vem com a esponjinha gordinha. Prega tudo. Prega com a pontinha. Vai indo. Preto agora. Vai usar o preto. Não acabou ainda não. Vai passar o preto dentro do olho agora. Na parte de baixo. Ó. Capricha. Faz o contorninho. Aí. Muito bom. Tá acompanhando aí? Tá dando pra acompanhar aí, galera? Facinho, né? Ó lá. Preencheu até o final. Pode ver que tá igual ao outro lado, ó. Super simples de fazer. Ó. Vai pegar o marrom de novo. É preto e marrom. Não tem segredo. É preto e marrom. Ó. Tá vendo isso aqui? Parece uma conchinha do fundo do mar, né? Vai dar um efeito, ó. Do outro lado também. Você vai pegar esse lápis da Vult aí. Que é bem fininho. E vai pintar por dentro, ó. Ó. Tem que prestar bem atenção. Se não, pinta o olho todo, ó. Só a beirinha. Ó. Em cima também. Tá cheio de colas. Cola de cílios aí. O maior esquisito é esse negócio aí. Joga por cima. Ó lá. Tampou tudo a cola. Não sai mais. Agora você pega... Acho que é iluminador também. Joga no nariz. Na bochecha. Aí você vem agora com o creme. Pega aquele pincel lá das Kardashian. E vai espalhando, ó. Vai espalhando. Tampalhando. O rosto vai ficando meio amarelo, ó. A ideia acho que é essa mesmo. Deixa o rosto amarelo. Passa perto da orelha. Na testa. Cuidado com a sobrancelha. Senão vai zoar tudo que você já fez, ó. Ó. O pincel da Macri lá. Foi eu que comprei. Quarenta reais. Agora pega agora um pó. Joga por cima. Bastante, pô. Pode escolher a cor que você quiser. Tudo igual. Ó. Vai jogando por cima. Agora eu pego o pincelzão dourado. Chanfrado. Ó. Chanfrado, hein. Se liga. Joga na orelha. Vai até na boca. Tem que fazer um biquinho. Senão você não consegue pegar a maçã do rosto. Vai pra testa também. Pra ver que pegou um solzinho lá em cima lá. No nariz. Ó. Pra dar aquela afinada no nariz. Bem. Ó. Bem legal no queixo também. Não esquece de passar embaixo. Ó. Agora você vem. Perto da bochecha. Nariz de novo. Olha lá. Aquele produtinho lá. Falei que parece uma coxinha. É. Agora é o batom. Batom é fácil. Batom já é um pincelzinho. Você vai contornando a boca só. Jogo rápido. Fez de um lado. Fez do outro. Não tem segredo. Olha lá. O que passou. Você vem com o lápis e contorna. E arruma tudo. Ó. Não tem segredo de fazer não. É simples. Quem estiver acompanhando o vídeo aí. Tá vendo que é bem fácil. Ó. Passou por cima. Passou do outro lado. Quase você não vê a diferença. Mas tá legal. Ó. Ficou chique, hein. Aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Acho que deu pra entender legal aí, né. Falou. Valeu. Ficou chique. 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 Ficou chique.